E aí um capítulo fundamental para a gente, aparece muito nas nossas provas, a Copa do Mundo de 1970, o famoso tricampeonato mundial de futebol, Pelé e companhia, aquele grande time de futebol inegável, talvez o melhor de todos os tempos, conquistando definitivamente a taça Jules Rimet para o Brasil. Não preciso te contar como o governo brasileiro explorou a conquista da Copa do Mundo para aumentar essa identificação da sua população com o governo que está ali. Todo governo que viu a Copa do Mundo fez isso, o regime militar não seria diferente. Então eu me lembro, como se fosse hoje, daquela cena clássica do Pelé dando aquele soco no ar e o cartaz de propaganda do governo, ninguém segura esse país. Então aquela ideia de que um país que alcançava, ele ia se tornando a sétima maior economia do mundo. Então isso, obviamente, todo o aparato, a repressão, a oposição, o aparato ideológico e o milagre econômico com a Copa do Mundo, fecha para a gente, faz você entender porquê. Muitos até hoje enxergam o período militar e aí muito desse periodozinho aqui como um período muito bom para a história brasileira. Mas, tudo que é bom, dura pouco, como alguns dizem, não acredito muito nisso não. Mas, alguns dizem isso, o milagre econômico tem o seu limite. O milagre econômico brasileiro, ele vai encontrar aí a sua grande pedra, seu grande empecilho, a partir do ano de 1973. Quando a história é uma grande guerra árabe-israelense, a famosa Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Dia do Perdão. A questão da Guerra do Perdão é um ataque de alguns países árabes ao Estado de Israel no Dia do Perdão. Só que o Estado de Israel consegue neutralizar o ataque e vence a Guerra do Yom Kippur. Isso gera uma interpretação nos países árabes do tipo, caramba, Israel é muito difícil vencer Israel porque Israel é muito forte, muito poderoso. Por quê? Israel recebe muito dinheiro de quem? Da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, qual é a proposta? Vamos utilizar o petróleo, e as pais árabes de grandes produtores de petróleo, membros da OPEP. Vamos, então, o quê? Vamos usar o petróleo como arma política. Vamos enfraquecer os amigos, aliados de Israel. O que é feito? Há uma diminuição da produção de petróleo, que os países limitam a produção de petróleo. Isso faz o quê com o preço internacional do produto? Dispara. Então, o preço do barril, que girava em torno de 2, 3, 4 dólares, vai pular para 12 dólares. Ou seja, isso é o que nós chamamos do primeiro choque do petróleo de 1973. Tá, e qual o impacto disso na nossa economia? Ora, qual o impacto disso? Os norte-americanos vão ficar extremamente pressionados pelo choque do petróleo. O mercado internacional fica muito pressionado. Conseguir dinheiro agora fica muito difícil. Conseguir investidores fica muito difícil. Há uma crise econômica mundial. E o nosso milagre econômico era extremamente dependente daquela conjuntura favorável que eu citei anteriormente. Né, então, meu amigo, agora, ó, pum, travou o milagre. É o fim do milagre econômico. Não é o fim do crescimento. O governo brasileiro sabe que ele não pode parar de crescer. Mas sabe-se que o milagre acabou. E agora, então, junto com o fim do milagre, era importante o governo começar a pensar numa política de abertura. Afinal de contas, já estamos, vamos para 1974. Já são 10 anos de regime militar. É claro que a oposição ia se utilizar muito do fim do milagre econômico. Uma Copa do Mundo não será conquistada em 1974, então nem isso haveria para ajudar. Então, o próximo presidente vai começar uma lenta política de abertura. Será o nosso quarto presidente militar, quarto presidente general, que consideramos o membro desse grupo mais moderado, ou o grupo da ESG, digamos, mais um dos maiores cabeças desse regime, que sempre esteve por trás dele, mas que enxerga agora a necessidade de uma abertura. O país vai ter que continuar crescendo, mas a abertura tem que se iniciar. Assuma, então, na presidência da república, o senhor general Ernesto Geisel.